Fardo de sangue. Vai zerar? Eu vou zerar esse jogo, mas não vou zerar hoje, não. Lucas, venha, agora. Venha. Eu ouvi que você vai chorar. O que está acontecendo? Ele não reagiu bem. Ele está com a doença. O que? Mãe? Você não quer parar isso? Eu não quero isso. Amicia, esse tipo de coisa é sempre provavelmente. E esse homem é um membro exaltado do colégio mais antigo de alchemistas que existe. A ordem conhece a macula. Hugo não está sozinha. Eu estou aqui. Muito estranho. Estão estranhos, não é? Vamos lá. Desculpa, vamos só dar uma achadinha aqui. As coisas estão ficando pioras e pioras. Eu sei que você está preocupada, mas você deveria dar o magistrado voto em um tempo. Um tempo? Para fazer o que? Para o Hugo se sentir mais pior. Ele está conduzindo testes, mas ele sabe o que está fazendo. Ele é o mais competente em seu domínio. Oh, enough disso. Ele está tratando meu irmão como um animal. Não. Você precisa de outra solução. Como... Essa islândia que Hugo soa de... Uma soa? Uma soa? O que podemos fazer com o sonho, Amicia? Sim. Tenha água milagrosa. Por favor. Eu me importo. Mas não é suficiente mais. Tudo bem. Você está pronto? Sim. Vamos lá. Não tem o que fazer, né? Ah, eu pulei. Ah, só foi uma porrazinha. Há. É a distrição de churrosa. É o caminho mais curto ao herbólogo. O que é? É... Vai, meu amor. Ei, querido, pode parar aí. Não, o Shuko não pode esperar. Pode ser. Sempre tem, né? Sempre tem outra entrada. O que você está escondendo de nós? As pessoas morreram? Ei, há uma sala atrás. O que você acha? Apenas a entrar. Espera. Sim. Você está aqui, senhor? Ah! Estamos de passagem. É, é isso mesmo, meu amor. Não pense. Apenas cair na merda. É, vai ter que ser assim na merda. Vamos cair na merda mesmo. Não, 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 não. É. Vai nas merdas, nas vísceras, nas podridões. Sim. Eu tenho algo na minha boca. Eu disse, cair na merda. Eu tenho medo. Oh, Lucas. Lucas, você é um animal. Eu tenho medo de coisas que devem ser... ... nisso. Por que no mundo você pensaria disso? Isso me enxerga de... ... perdermar minha mente. Mas isso é muito perto. Eu tenho medo de perder a minha mente. Só pense de isso como a matéria. ... sendo transformada. Ai, sai logo dessa lojeira. Minhas bolas estão arruinadas. Mais o quê? Minhas bolas, o quê? Nós temos que continuar indo. Me ajuda com isso. Sim. Sim. Eita, desgraça. Agora os rapos vão. Amo, sabia? Os rapos. Eu amo. Não, não eles. Não de novo. Estamos indo para o fogo. Quero. Eu sabia. Eles já estão se espalhando. Agora vamos passar por eles novamente. Nós podemos fazer. Só que eles se concentraram na noite. Sim, sim. É, minha filha. Sabia. Meu Deus. Olha o que foi feito, mulher. Eles não evacuaram o distrito. Então, eles foram em Reina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos se barbarizar. Vamos lá. Vamos se barbarizar. Salpita. Salpita. Normalmente preserva a carne. Mas é suficiente para chutar as flores. Ah, bom saber. Ai meu Deus. É jogar ali e é fudeu tudo. Isso é mais salpita, certo? Sim. Sim. Um monte de coisa. Se as pessoas fora conhecem o que está acontecendo. Eles têm família aqui. Filhos. Não há jeito que o arme pode escutar isso. Vai ser um caos, Lucas. Sim. Onde é que eu vou levar isso aqui mesmo? Meu Deus. Meu Deus. É infestado. Paul, vamos lá. Quintos. Para a luz. Tão de fogo. Eu acho. Deixas. I'm the other left. O que é isso? Vem, não se deixe lá. Espera, eu estou tomando alguma coisa. Essa coisa é muito útil. Tudo bem, é tudo seu agora. Eu tenho. Volte. É isso. Vamos continuar. Sim, bem feito. Boa fã. Eu realmente espero que a gente encontre nosso Herbalist nesse messa. Ele está fora da cidade, certo? Então, talvez ele esteja seguro. Três mais aqui. Eles não deixaram de ir facilmente. Quem sabia? Um soldado. Ei! O que você está fazendo aqui? Nós estamos apenas cruzando. Ninguém vai sair. Essas são as ordens. Espera, não. Você deve estar morto. Ele vai derrubar a Amicia. Filha da puta! Desgraçado! Meu Deus, agora ela está marcada. Vou matar mesmo, vagabundo. Eles estão matando a cidade. Eles estão... Eles estão currando as distrições agora. Ei! Volve aqui, você fãs! Cuidado! Não! 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 Você não vai mais longe. Os soldados mataram mais rápido que nós. Eles vão nos executar em frente. É nós agora. Você vai embora. Espera. Nós precisamos dessa boxe de noite. Eu acho que você está certo. Escuta. Escute. Você pode usar esse soldado contra eles. Pegue isso para gravar alguns extinguisos. Isso deve ser suficiente para tirar essa torta. Extinguisos. Ok. Finalmente, né? É, meu amor. Agora você está fugido, viu? Vou começar. Tchou help! Tchou a vida mais, mas... Tchamos isso! Tchou! Tchou, pessoal! Tchou. Quer pewno terkreis? Pode ter que usar novamente. O tempo, obrigado. Nós mesmos... Má praising alltivos do nosso. Porque eu sei o que está lá. Vamos lá! Os ratos estão próximos! Calma! É o seu problema! O que é o seu problema? O que é o seu problema? Não, não, não! Não há tempo de cair sobre eles. Você vai, querida. Você pode sair do animal. Nós devemos deixar a cidade. Deixar esse fogo atrás. Por que, Amicia? Um sonho de uma isla? Um sonho que ele está tendo por semanas. Um sonho que ele está tendo por semanas. Um sonho que ele está tendo por semanas. Lembre-se, homens! Stay in the light at all costs! Um sonho... Um sonho... Não me diga que eles também estão percadando as escutas. Deus te abençoe! Um sonho... Um sonho... Um sonho... Nós vamos ter um problema. O que? Não há um problema sobre isso. Então, devemos correr. Deixar! É isso. Deixar o meu caminho. Deixar o meu caminho. Deixar a manivela. Ah! E aí a gente... Corre! Vamos! 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 Estou atrás de você! Oh! Ah, sim! Bom trabalho! É isso mesmo! Lucas! Não há ratos! Então eles pararam nas ruas da cidade. Eles não importam as ruas. Eles 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 importam a comida. Eu não sei para os soldados. Pelo menos. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou tentar perguntar. Obrigada. Agora... A mãe disse que o Herbalista viveu no meio de uma floresta. Nós devemos estar perto. É tão quieto. Ele se sente... Há pessoas aqui não há muito tempo. Não há sangue. Não há signos de uma guerra. Onde estão eles? Vamos ter vantagem disso por agora. Iiiiiiiiiiii... Um caos. Um caos. Um caos. Um caos. Um caos. Eu queria manter a sua morte. Eu posso entender isso. Nós nunca nos mortamos o pai. Ele está em casa. E aquele caos, Amicia. Você está certo. Vamos voltar a ela. É... Tem um corpo aqui. Não. Ele morreu de que? Faqueado? Provavelmente soldados. Isso! Pronto. Eles estão aqui. Eles estão aqui também. Eu te disse. Nenhuma rola pode parar eles. São aquelas caos. Sim. Eles continuam seguindo o sangue. O que é isso? Ei! Ei! Não! Não estou vendo de gracinha para cima de mim, não. Lixo de merda. Também não esperava não. Com certeza. Isso tem que acabar. Eu vou acabar com isso. Com certeza. Isso tem que acabar. E eu vou acabar com isso. Eu já estou com medo. Eu vou acabar com aquilo. Se Tatiana falou. Eu vou acabar com isso. Então eu vou acabar com isso. Devemos passar. Estão ensinando e motos. Peguei essa floresta. Você já está morto. Escutei, herbalista. Você está morto. Então eu vou sinto nem você desaparecer da sua morte. E eu vou ririr, será que eu vou morrer. Pera, pera, pera... Eu vou conseguir salvar vocês. Não! Pelo amor de Deus, na hora! Caralho! Puta que pariu! Meu Deus, meu Deus... Ah, meu amor... Não consegui, vou ver. Agora sim. Flor roxa? Aqui está cheio de flor roxa. Não, não é a forma correta. Está tudo bem, só continue procurando. Não há flores aqui. Meu Deus, foco! Ei, estamos aqui agora. Está tudo bem. Não, não é isso. Não há nada aqui, Lucas. Eu sei. Vamos ver a casa. Não há flores. Não há flores. Ei, Julinho. Ah, você deve estar brincando. É tudo maluco. Não, tem coisa boa aqui. E agora eu não estou mesmo lá para ele. Como vamos até voltar? Ah! 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 Não há ninguém que escondi. Amicia, vire. Olhe. Os soldados... Você deveria ver por si mesmo. Não há muito tempo, então vamos fazer uma conta. Você, estarei aqui na patrol. Aparece se você vê um ratão. Os outros com eu. Olha o tamanho. Não há nada. Não há comida, drogas, qualquer coisa. Não. Eles estão indo. O que fazemos? Ei. O que? Você não está bem. Eu estou. Não, você não está. Você não está mesmo respirando agora. Estou cansada. O meu coração está caindo. Eu sei. Escute. O aparente dos soldados vão se escutar tudo. Precisamos chegar ao noção lhe do ano. Eu tenho que. Não. Você não está em estado de fazer isso. Eu vou. Eu vou embora. Eu posso fazer isso. Se tudo bem. Eu vou morrer. Não é minha primeira vez. Meu Deus. Ele vai morrer. Não, não posso morrer, não. Lucas, não posso morrer. Meu Deus. Eita, mulher Tanta desgraça Melhor desistir mesmo Tá muito difícil, mulher Desista e se entregue Meu Deus Morreu Morreu, Lucas morreu Mulher, e agora? Vai, mulher, vai ter que lutar Puta que pariu Cadê o garoto? Não, não vai ter que ele, não vai ter que lutar Mulher, ela vai estar Merda. Merda. Calma, meu amor. Eu tenho o meu contra-ataque, seu merda. Ah, eu posso esfaquear ainda. Viva, por favor. Falta, garoto. Quem está com você? Vamos lá, não é um homem como você não pode vir por si mesmo. Falta agora, onde eu vou. Deixe-me ir. Eles te hurtam? Eu vou sobreviver. Obrigado. Essa é a Lander. Manjados. Eu não esqueci de ele. Eu encontrei a noite. Temos que ir agora. Eu ouvi o chão no bar. Eles vienen. Vá esconder. Eu vou... Eu vou... Nós temos o que precisamos. Vamos embora agora. Não. Eles vão atrás de nós. E eu estou terminando. Manjados. Nós temos um intruder aqui. Alerta! Isso é isso. Venha. Eu estou aqui. Não! Porra, eu acertei. O que você está fazendo? Não. Vamos matar todo mundo. Merda, 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 merda. Atire as bolsas de salite ou jogue extintes nos guardas para todoá-los e baixar a guarda deles. Não. O que você está fazendo? Quando alguém luta de volta. Tem muito, eles vão continuar vindo se não vamos. Vá se quiser. Essa é a minha terra agora. Essa é aonde eles morreram. Eu te matei, você é morto. Sim, vem então. Dois de uma vez não vale. Patiência, vai ser o seu turno em breve. Inferno, pôr em um lugar. Sim, vem, vem, tenta. Olha, isso é como funciona agora. Agora eu sete as regras. Enfim. A armada está em nós em nossas mãos. Não, está em mim agora. Você está morto. Você tem que ser morto. Lá vem a desgraça. Eu vou te ensinar para matar o meu homem. Ah, eu pulei. Não era para pular. Que ódio. Já aparece para pular. Não, não é para pular. Esforcamento. Também não é culpa dessa missa aí. Ah, então é tudo que você tem que dizer. Hum, olha o que você fez, garota. Vamos lá. Você pode fazer melhor do que isso. Você tem um todo garrison aqui. Por que não você realmente deixa você ir? Stop. Não. Você vê a situação que estamos em? Nós só tínhamos ter herbes. Pois é, piranha, puta do caralho, escrota, pudrida, desgraçada, câncer. Eu não sei o que está acontecendo comigo, Lucas. Está com um demônio no corpo, tem que chamar os dois filhos, estou. Eu, eu sinto a minha mente que está indo. Isso, Alzheimer, já. Sim, porque... Essa vida perda. E continua perda. E você quer perda de volta. Mas é uma luta que você não pode ganhar, Amicia. Você não é eles. Você é a runa. Ei, o galo está quase preparado. Preparar o condenado. Isso é nós. Escute. Essa coisa funciona com o fogo. Eu vou te dizer quando estou preparado. O que é isso? Você sai. Você está esperando. Eu estou preparado. Dizem quando. Stop aí. Vamos esperar para o Executivo. Deve estar acabando agora. Acai em frente ao inferno. Você tem que morrer. Você é frio de carne agora. O que é para os crôs? Acta como... Lucas! A cor de estupefacia. O que foi isso? A cor de estupefacia. Você vai se acostumar. Isso foi... efetivo. Eles ainda estão a escravar. O que é isso? Isso vai se acelerar. Você salvou a nossa pele lá. Sim, sim. Onde você sabe? Deve haver uma camada. Tem uma janela lá. Não é para roubar aqui não. Nada para roubar em um negócio desse. Como é que pode? Não tem um negócio para roubar. Senhor, isso é alto. Está seguro? Um pouco. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Eu, eu não estou falando. Honestamente. Eu não quero agora. Tem outro tarettão. Tive quase cá. Eu consegui. Eu consegui. Vamos até essa terra. Por favor. Ai após vão conseguir chegar aqui. Eu não posso melhorar nada. Vamos passar por ele. Ai, eu perdi o meu equipamento todo, não dá pra fazer nada. O que é isso? Mais requisições? Aham, das as escutas do distrito do Butch's. Ah, você é a pessoa que conheceu aquela chora louca, certo? Aquela maldita rica na sua chora, mas a B.I.S. a ela. E temos o suficiente para guardar por uma semana. Boa trabalho. Pega no depo rápido. Pega no depo rápido. Vai ser uma esposa. Eu vou estar lá. Conta na to. A carta da misia. A carta da misia pode estar lá. Talvez a sua esposa também. Ah, não podemos pegar o risco. Você vai precisar de nós. Nós vamos fazer sem ela. É mais inteligente, sim? É, minha filha. Aqui. Vamos lá. Oh. Lucas. Eu acho que nós encontramos esse depo. Realmente? Sim. Você pode. Então isso significa que a carta da misia deve estar em algum lugar aqui. E a minha esposa também. Ok. Você procura a carta da misia. Eu vou procurar a minha esposa. Podemos precisá-la. Certo. A carta da misia. Eu espero que ainda esteja na minha esposa. Vai procurando o membro que eu vou procurando a minha tiradora. Oh. Oh, aqui você está. Eu tenho. Sim. Eu tenho a minha esposa. Eu sempre confio em um alchemista. Vamos entrar na porta e sair daqui. Você está com isso, certo? Eu sei. Oh. Caramba. O que foi isso? Ah. Não tem como mudar a priguete. Agora tem. Vamos ver o que pode ser feito. Eu não vou gastar ainda não. Tenho paciência com esse Lucas. Meu Deus. Fudeu. Você não quer sair daqui, acredita-me. Caramba. A porta está lá. Tem muito. Eu não posso ir atrás deles. Nós não podemos ficar. Nós precisamos de um plano. Eu não sei. Este lugar está cheio de coisas. Vamos vermos. Claro. Você vê o que eu vejo? O que? O que? O que? A carroça. O que? Eu tenho recebi o suficiente material para fazer uma quantidade grande de estuprofacios. Então, nós colhermos a pasta para o topo do bolto. Colhermos e, espero que a fricção do impacto vai acelar. E nós vamos ter o suficiente para acelar todos. Se funciona. Nós não temos ideias melhores. Vamos colocar essa balista. Tem um caixa lá. Como podemos subir? Eu não vejo nada. Tem que ter algo. Ei! Vamos procurar mais meninos. Nós estamos aumentando o número de pesquisas em patrulhos. Nós precisamos se acelerar. Vai haver mais tarde. Bem, eu não sei. Este lugar é um buraco. Poderia haver... Aí! Eu encontrei uma carta. Sim. Bem feito. Vamos pegar isso em lugar. Vai, garota. Vira esse inferno. Que merda é essa? Eu, hein? Vai, que lixo. Está mudando o negócio. Você pode ir. Ah! Isso é paciência. Esses jogos tem que ter muita paciência, viu? E do nada as coisas mudam para o negócio. Oh! Vamos parar aqui. Espera. A superfata, Gio. Isso é louco Lucas. Eu acho que estamos passando esse ponto. Oh! Ok. O Zuni tártana dele tándar aqui Meu Deus É isso aí, é o estupefato. Pelo amor de Deus, né? Como ele está? Exhaustado. Ele dormiu quando ele se calma. Por favor, diga-lhe. Ele está bem. Ele está com boas mãos. O melhor que você pode ter certeza. Eu espero. Por seu nome. Meu Deus, coitado do garoto. Dever de protetora. É o dever dela de protetora. Esse é o dever de uma grande protetora. Não! Eu não. Eu sei que é difícil, mas tem que ser feito. Há dois dias. Como você pode estar lá e fazer nada? Ele não merece isso. Estou levando ele fora disso. Não! Esse mundo aqui está tendo um novo evento. Um homem muito raro. Um homem crítico. Claro, de agora em que precisamos isolá-lo. A ordem tem construções especiais. Você quer o guarda? Você sabe o que seu irmão é capaz? Ele vai fazer muito pior. Mas esse cara é muito estranho. Ei! Isso não é a sua culpa. E o mais que você o curta, o mais rato está lá e o mais que as pessoas morrem. É por isso que precisamos levá-lo. Seu poderá crescer mais forte quando os dias levam mais curto. O que? O que? O que você quer dizer? Amicia... Hugo está condensado. O último ponto significa a morte do carregador. Não! Tem que ter um jeito. Tem um jeito. Seu amigo te trouxe o tempo quando seu irmão chegou o primeiro ponto. Mas isso é outra coisa. Não há para o parcer. Não há elixir. Não há potência. Espera. Tem um lado. Ele continua falando sobre um lado. Talvez a macula está atrás dele. É uma fantasia infantil. Então, o que é uma fantasia infantil fazendo na loja da sua laboratória? Sim. O que está lá? O que está lá? Pesada. Você está fugindo da realidade. Você deve aceitar seu irmão e seu próprio. E o fato de uma proteger é fazer como a ordem excelece. Eu não me engano com a ordem exceleção! Eu não conheço você! Eu não trabalho para você! Deixa eu ver ele! Hugo está cansado, Amicia. Você não pode entrar na sua casa em seu estado. Deixa eu passar! Não até que você tenha calmo. Você disse isso mesmo. A macula faz com sua emoção. Nós vamos para a ordem exceleção em Marseille. No! Eu tenho um barco e um homem. Joseph. Esperando na árvore. Ele precisa ser avisado. E para mim, eu vou restar. Deixe-me saber quando você está pronto para ir. Negativo. Lucas, por favor, vá para a árvore e encontre esse Joseph. Sim, Magistra. Amicia. Você deve vir. Obrigado. Não aceito. Não aceito. Não. Não, né? Você sabia sobre o Hugo? Eu... Eu... Eu queria te dizer, mas... Você deveria ter. Estamos falando sobre meu irmão, Lucas. Eu não sabia que o Magistra Bodão iria te dizer assim. Não. Não. Eu não posso. Vamos continuar. Tudo bem. Ah, vamos lá, né? Vamos lá, Lucas. Deu uma travada? É, por isso que eu vou pensar que você deixa o jogo sem terminar e ficar só consumido. Não é nada. Meu Deus. O que está acontecendo? A cidade está sob confusão. Qualquer pessoa que pegou na rua vai ser arrestado. Nós estamos. Eles estão confusando toda a cidade. Eu não sei. Nós precisamos de um barco muito rápido. Temos que ser sigilosas. E aí? Quando estamos lá, você vai manter seu espalho, ok? Nós não precisamos de outra situação. Então, nós não vamos matar mais soldados. Não se preocupe, eu te ouvi a primeira vez. Eu vou encontrar um lugar para você. Você espera. Mas eu acho que eu vou dar uma mal matada assim. Ah, deixa eu ir. Você me pediu para perguntar ao Magister Vodan sobre a islândia. O fresco em sua loja. O que ele disse? Ele disse que é apenas um símbolo. Um símbolo de duas picas? Como no sonho de Hugo. Eu sei. A islândia. A islândia. A islândia. A islândia. É muito. É. Você não está. Eu estou aqui. É. Está aí com o Lucas. Grande merda. Cadê os poderes? Os feitiços? Doutor estranho. Não tem feitiços. Só tem umas coisinhas bestas. dinâmica. Não, então. Eu estou tentando. Entra-me, Amicia. Então, Hugo. Não é morto, mas agora... Cristo já está muerto. Sem matar Ih, complicada, hein? Essa parte de sem matar Tem que fazer stealth É A cã esfarelando Ixi Pois é Pois é, vão repetir sempre os mesmos erros Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, sabe? Oh, meu Deus É, olha aí Pois é, meu amor Como é que é possível? Há tantos! Como nós iremos atrasar os mesmos? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Ah, isso é Tá vindo Agora há dois outros basins Próximo Vamos lá Amicia, você deve ir naquele pão Para lidar Para lidar Eu vou lidar Para lidar Para lidar Meu amor Vai me ajudar Não importa o que eles eram Isso foi bom trabalho Nós fizemos Você deve ir embora Sim Agora há dois Não há dois Você deve ir naquele pão Não? Sim, sim Nós estamos em uma fase Claro Eu vou cair também Se eu teco em casa Não é possível Não há dois Vamos ir Vamos ir Nós fizemos O que é o que é o que é Vamos conseguir Tu vai me dar Você sguinte provence Não sou eu! Isso é muito importante! Espera! Espera! Nos caminhões, o homem foi atacado por uma garota e um garoto! Você! Você escapou! Amicia, você poderia o blindar com o Tar. Eu vou dar a justiça a mim mesma! Diga suas pedras! Agora, Amicia... Não temos tempo para isso! Vamos, para as estrelas! Vamos lá, o voo está lá! Sim! Não dá para confiar em ninguém, não! É uma questão de saúde pública! Você deveria ter ido quando ainda puder, Joseph! Estou esperando por um cliente, e eu sempre adoro meus contratos, meu amigo! Considem que seu contrato cancelado, então! A árvore está fechada, e você é o trespassista! Ele é o homem! Sim! E o problema está chegando! Nós temos que ir! Ok, você sabe o que? Eu tenho melhores lugares para estar! Não! Você já viu muito! Eu estou arrestando você! Oh, vamos lá! Você sabe o que? Não! Não! Joseph, espere! Estou onde você está! Estamos aqui em nome do Magister Vodan! Precisamos de sair da cidade! O que você acha que eu estou fazendo? Esse lugar é um desastre! Por favor! Estamos aqui! Há um filho conosco! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Nós precisamos do próximo lugar! O que você está? Onde está o capitão? O que você está fazendo? Não! É! Vem lá! Isso foi perto! Sim! Peguei um negócio de resenar O que foi isso? Vamos! Já federe o inimigo com uma ponta de piste, depois já tem fogo e ele para eliminá-lo. Combine em ponta de piste com os arros difíceis do ambiente para atender inimigos. Ah... Vagabundo! Coisa boa mesmo, não aparece. Acabou a mão, mas antes eu tenho que... Obrigado por não nos deixar. Bem, você fez a sua parte. Agora, onde está o risco do grupo? Ah, o abo da teno. Eu preciso... Vixe, os ratos. O que eles fizeram? Eu vou pegar eles. Você vem nos pegar nos docks por um... Meu Deus, mulher! O que está acontecendo? Atrás de quê, mulher? Pelo amor de Deus! O que você acha que foi isso? Eu não sei, mas me arrastei. A da... a da... a da... A ruim, homem, eu sei. A curfew ainda está no paveramento, voltem até suas amigas! O que está acontecendo? Tella-nos a verdade. Disse o suficiente de mentes! Não, mentes! É a avalanche de ratos, meu amor! É avalanche de ratos, meu amor! Não, não! Oh, o que? Eu lhe disse, eu lhe disse que isso iria acontecer! Eu tenho certeza que é aquele boda-boda! É, meus amores... O que? A casa! Eu posso fazer isso! O que? Meu Jesus do céu! Não, não! O mundo está acabando, mulher! É o apocalipse! A mulher, por favor, arrumadinha isso! A mulher, por favor, arrumadinha isso! Eu não acho que é isso! O que eu tenho? Devemos ir! Não diga, senhora, eles estão chegando! Eita menina! Passou aqui na minha cara! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Só desgraçou! Só tem mais... Essa e mais... Essa e mais... Essa e mais... Eita menina! Eu estou aqui! Hugo! Não! Ele é seu filho! Faça algo! Ah, o protetor! Vai ter que matar! Ele não vai calmar, eu não sei o que fazer! Deixe-me! Hugo! Hugo, eu estou aqui! É, esse velho aí tem que morrer mesmo, esse vagabundo viu? Tava na hora de morrer! Eu sei porque você está aqui! Por favor! Vai ter que morrer mesmo! Ela é que morrer mesmo! Segura-se... have que morrer mesmo? Eu tenho um sonho. Eu sei! O que aconteceu? O que aconteceu? Devemos sair, antes que tudo se colapasse. Sim, Lucas deve estar esperando no docks. Vamos!